É, meu amigo, é isso mesmo que você leu nesse título de vídeo, cara! Que legal! Li, acho que com certeza vai entrar no top 10 do ano e uma das melhores leituras do ano e foi meu primeiro livro, cara. Olha só que legal, lembrando que no ano de 2022 demorou pra engatar uns 5 estrelas, tá ligado? Então por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque logo o primeiro que eu li é um livro muito bom e tipo, foi meio que uma releitura entre aspas. Eu já vou explicar pra vocês certinho o que que é de verdade, tá? Essa história. Mas antes de tudo, cara, já deixou o likezinho no vídeo, ajuda muito, né? O YouTube precisa que tenha like nos vídeos. Também acho podre isso, também acho. Mas deixa aí que vai ajudar muito, tá? Ah, e outra também, se tu curte, lê, velho. Dá uma olhada no nosso clube do Catarse, primeiro link na descrição. É muito bom mesmo, gente. Não é à toa que a gente sempre tá falando, né? O clube por assinatura. Os preços são bem baixos aí. Eu acho que até a gente vai mudar isso, né? Vamos deixar um pouquinho mais caro. Porque tá Freud, gurizada. Tá Freud. Esse próximo mês a gente vai se mudar, né? Tá complicadinha as coisas. Mas nada que muito trabalho e muita dedicação não resolvam. Tá, tô enrolando muito, né? Ah, deixa eu só explicar pra vocês também outra coisa. Link da Amazon. Tem um link da Amazon aí pra tu comprar qualquer coisa na Amazon. Usa esse link e deixa nos favoritos que vai ajudar muito, velho. Vai me ajudar muito, velho. Por favor, vai me ajudar muito. Também lembrando que esse vídeo aqui é meio que... Eu acho que é o primeiro, talvez, do ano de uma série de vídeos que vai ter de... Vídeos solos dos gêmeos, né? O vídeo só meu, o vídeo só do Ivesel. Então eu espero que vocês gostem. E hoje, falando de Ivesel, cara... Esse livro que eu falei, né? Que é um dos melhores do ano. Vai entrar no top 10, com certeza. É o livro dele, cara. O Refúgio da Arte. Esse livro maravilhoso. Tá lindão demais. Essa capa tá muito linda, né? Aí, assim, pessoal. Tipo, eu li ele. Vai ser a nossa leitura conjunta ainda do Catarse, né? E, cara, eu me impressionei demais com essa releitura. Foi basicamente uma releitura. Por quê? Agora vamos lá. O Ivesel, ele tinha feito meio que um protótipo do Refúgio da Arte. Não lembro quantas mil palavras tinha. E eu li. Tá? E, tipo, já tinha curtido muito. Já era o livro dele que eu mais gostava, né? Mais do que O Origem do Além e Da Valsa Eterna. Que são livros também que eu gosto muito. E só que Refúgio sempre foi meu favorito, cara. Porque é um livro de comédia, sabe? Imagina o Ivesel escrevendo um livro de comédia. Sim, deu certo. E aí, depois, anos depois, ele botou um monte de coisa nova no livro. E eu revisei. Tá? E passei pra ele. Ali eu fiz uma parte revisada e tudo mais. E aí, depois, ele acrescentou mais algumas coisas e tal. E daí, sim, tem essa versão final que foi aí pra Amazon, né? Inclusive, vou deixar o link na descrição caso tu não tenha lido, cara. Tá disponível no Kingdom Unlimited. E ele tá bem baratinho também, o e-book dele. E ele é todo ilustrado e tal. Bem bonito. E, cara, sério, tu não vai se arrepender. Dá um jeito de ler esse livro, cara. Ele é muito bom. Aí, vamos lá. Esse vídeo não vai ter spoiler, tá? Nem um spoiler. Aí, eu já quero saber de vocês aí nos comentários. Se vocês gostariam de mais vídeos de livros solos. Assim, meio que tipo uma review de leitura. Não uma resenha. Nem nada do tipo. Só uma review. Assim, pá, meu. Eu gostei do livro. Por isso, isso e isso. E, basicamente, uma resenha. Mas, sem contar a história do livro, né? É algo, basicamente, uma resenha. É a mesma coisa também. Mas, enfim. Vocês curtem esse tipo de vídeo? Deixem aí nos comentários, por favor. Porque, assim, cara. Esse livro, ele realmente é muito engraçado. Tão engraçado, galera. Que eu cheguei a chorar de rir. Sim, eu chorei de tanto rir lendo esse livro. Então, por isso que eu tô vindo aqui recomendar ele pra vocês, cara. Ele é bem engraçado. E é uma leitura muito fácil. É um livro de fantasia e de comédia, cara. Mas, eu acho que, tipo, a comédia ainda se sobrepõe à fantasia, sabe? Porque ele é um livro que tem uma discussão ainda bem legal sobre arte. E que dá pra ver qual que é a opinião sobre arte do Evesel. Mas, que faz a gente refletir ao mesmo tempo, tá ligado? O que é o Refúgio da Arte? O que é a Galeria Egotista? Pra qual dos dois eu iria, tá ligado? Eu vou falar pra vocês, cara. Eu acho que eu iria pro Refúgio da Arte. Mas, eu gosto muito mais da Galeria Egotista. Que é pra ser os vilões do livro. Mas, o ponto alto do livro é quando aparece a maldita Galeria Egotista. Eu quase me mijava rindo, gente. Vocês não têm noção. E eu leio em live, né? Inclusive, segue lá. Tô fazendo umas lives mais de madrugada. Tá bem show. E, cara... Não dava, meu. Eu me sentia um imbecil rindo assim, sabe? Lendo e gargalhando enquanto tava em live. Daí eu ficava meio que com vergonha, né? Mas, cara... É muito bom. O livro, cara... Ele é muito engraçado. Principalmente na parte dos egotistas, né? Dos vilões. Dos vilões entre muitas aspas, né? Porque, tipo... O livro, basicamente, vai falar sobre o que é arte, né? O que realmente seria arte. E outra coisa muito legal é que tem esses dois polos, né? Dos artistas que ficam se combatendo e tudo mais. E uma parte é certa e a outra é errada. E a gente consegue fazer um fio, né? Traçar aí uma coisa muito boa que a gente tá vivenciando hoje no âmbito político do Brasil, tá ligado? Que são dois extremos completamente idiotas se debatendo toda hora e, ao mesmo tempo, se retroalimentando, tá ligado? Com isso, eles ficam se fomentando e, tipo, tem gente como eu, tá ligado? Que é a maioria, né? Que não aguenta mais isso, velho. Cara, não aguenta mais ir na casa do pai e da mãe e começa a falar de político. O cara só... Meu Deus, velho. Eu nem quero falar sobre isso, meu. Vou não... Saturadaço, sabe? E, cara, não tem como não fazer esse contraponto lendo o livro do Refúgio da Arte. Então, eu recomendo, assim, de verdade pra vocês, galera. Não é porque o Evesel é meu irmão, nem nada do tipo. É porque, realmente, é um livro muito bem escrito e muito criativo. Principalmente isso, galera. A criatividade do Evesel se eleva. Quem já leu O Origem do Além, A Valsa Eterna, sabe que ele tem uma criatividade muito boa pra contar histórias únicas, né? Por exemplo, na Valsa Eterna, ele vai falar de karma e dharma, né? De uma maneira bem legal e muito criativa. E O Origem do Além, sobre os signos do Zodíaco, de uma maneira super criativa também. Então, cara, eu gosto muito, assim, quando o autor exala a criatividade, sabe? Eu acho muito massa. É o que me prende num livro. Sabe, quando o livro é muito monótono e tudo mais prolixo, só que ele é muito criativo, eu gosto mais ainda do livro, sabe? E aí é muito engraçado também, cara, que o Sammy, o protagonista, né? Ele é gay. E aí, isso aí é a primeira linha, o primeiro parágrafo do livro. Ele morre, ele é assassinado, né? Daí que faz os caras resgatar ele pro Refúgio da Arte, que é um pós-vida, pras artistas fodas e tal. E aí, só que assim, cara, é de um jeito muito caricato que ele morre, sabe? Tipo, eu não gosto, eu não acho legal isso. Só que assim, é muito legal ver o pessoal cristão comentando sobre esse começo, sabe? Tipo, o pessoal não aceita, velho. E aí, tipo, acaba caindo mais ainda nesse negócio caricato. Eu tinha que estar falando isso na discussão, né? Do Catarse. Mas, cara, eu não me contive, eu precisei gravar um vídeo sobre isso. Porque é muito legal, tu vê um monte de cristão falando, Ah, cara, eu li primeiro o começo do teu livro, não vou ler mais. Tenho respeito por ti, mas isso que tu fez não é legal, não sei o quê. E daí... Ai, meu, não aguento. Não aguento. Tipo, eu sou cristão, né? Às vezes, é, a gente é cristão, é luterano e tal. Ainda me considero mais pagão do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, a gente é batizado, a gente fez a catequese dos luteranos e tal. Até, tipo, eu levo sempre o Jesus no pescoço comigo e tudo mais. Mas, meu, tipo, eu sou muito desencanado, tá ligado? Porque a vida é muito feita de estereótipos e de clichês. Não é à toa que existe o clichê, né? Porque é algo muito batido, que acontece com todo mundo e todo mundo coloca isso nas histórias, velho. E não que o começo do Refúgio da Arte seja um clichê. É quase isso, sabe? É mais, tipo, botar o dedo na ferida. É a mesma coisa, sei lá, que eu pegasse, escrevesse um livro sobre um presidente que era fedorento e deixava mancha nas cadeiras, meu. Ia ter fanático que ia se sentir mal com isso, tá ligado? Ou se eu falasse de um presidente que é um pinguço e é um ladrão e não tem um dedo. E o pessoal, com certeza, meu, vai lutar a favor desse personagem. Já vai se compadecer dele porque ele tá sofrendo algo, tipo, que é estereotipado, tá ligado? Então, e é muito engraçado isso. Eu não gosto desse começo do Refúgio da Arte por conta do estereótipo. Porque é muito caricato, velho. Mas ver as pessoas falando isso como, tipo, Ah, isso que você fez é errado. Você botou o dedo na minha feridinha. Cara, isso é impagável. Então, deixa, Evesel. Deixa esse começo, meu. Cara, o escritor, antes de tudo, meu. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, ele escreve pra si mesmo, velho. E o Refúgio da Arte é um livro que ele se leva muito a sério, mas ao mesmo tempo não, sabe? Então, ele é todo feito de dualidades, galera. E isso torna ele genial e com toda certeza vai virar um clássico no futuro. Então, tô falando pra vocês, galera. Se tu não garantiu o teu exemplar ainda, por favor, garanta. Tenho certeza que daqui a pouco ele vai ter físico aí. Alguma editora vai se interessar, né? Mas pra isso, ele tem que vender bem no e-book. Então, compra aí ou lê no Kingdom Unlimited também. Aproveita que tu consegue ler ele de graça, entre aspas. Ou pagar muito barato por ele. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Do bate-papo sobre o Refúgio da Arte. Eu queria muito trazer já o vídeo há bastante tempo. O vídeo do Refúgio da Arte aqui. Mas eu tava esperando pela nossa discussão. Mas eu falei, quer saber? O canal é meu! Vou postar o que eu quiser. Tá certo, galera. Pô, deixa o like aí no vídeo e faz parte lá do Catarse. Tá, gurizada? Abração aí, um beijão pra vocês. Falou e até a próxima. Tchau.